Este é o Glow, a Bíblia para o Mundo Digital. O Glow é uma Bíblia interativa que dá vida à Palavra de Deus através de vídeos, fotos, mapas com recurso de Zoom, passeios virtuais e muito mais. Com as antes intuitivas de navegação, é fácil ter uma experiência bíblica única, tornando a Palavra de Deus relevante em seu dia a dia. O Glow é uma Bíblia, mas também é uma plataforma multimídia repleta de recursos que são constantemente atualizados e ampliados. É a Bíblia em um formato inovador que vai cativar você. Esta é uma demonstração de como o Glow funciona e o resumo de seus principais recursos. Vamos começar! Isto é o que você verá quando iniciar o Glow. Os pontos brancos na tela representam o amplo conteúdo que o Glow tem a oferecer. São mais de 2.000 fotos, mais de 500 passeios virtuais, cerca de 700 obras de arte, artigos e verbetes para referência e muito mais. Há um universo de conteúdo no Glow, que é representado por estes pontos brancos. Existem 5 lentes que permitem ver o conteúdo reorganizado de acordo com o foco da lente em uso. Por exemplo, o Atlas é a lente geográfica. Se você passar o mouse sobre o ícone do Atlas, verá que todo o conteúdo do Glow será reorganizado de acordo com os lugares específicos do mundo bíblico. Você também poderá ver o conteúdo organizado cronologicamente, canonicamente, usando a ordem natural da Bíblia, ou por tópicos, baseados nos assuntos de seu interesse. Você pode navegar através do Glow usando o menu do lado esquerdo, indo rapidamente de uma lente para a outra. Também você pode usar o menu de contexto. Clique no botão direito do mouse e selecione qualquer conteúdo dentro do Glow para ver as suas opções. Com esse menu, você também pode copiar, criar planos de leitura ou adicionar notas à Bíblia. Você também pode usar o Glow para encontrar rapidamente o conteúdo relacionado a uma passagem ou versículo específico. Simplesmente digite uma palavra, frase ou referência bíblica num dos campos de busca localizados na tela principal ou na barra de navegação superior à direita, em qualquer lugar dentro do Glow. Apenas procure pelo ícone da lente de aumento. O Glow é uma Bíblia interativa, onde você encontra exatamente o que precisa e quando você precisa. Personalize sua Bíblia Glow com notas, planos de leitura, favoritos e muito mais. Glow, a Bíblia para o mundo digital.